Três pessoas foram presas por tráfico de drogas no Morro do Sabão, na zona norte de Juiz de Fora. A polícia militar apreendeu cerca de 300 quilos de materiais usados para a fabricação de crack e cocaína. Tráfico de drogas, refino, todo o material de liquidificador, tudo aqui. Muita coisa. Olha a quantidade. Material. É muito material. Os 300 quilos de materiais usados na fabricação de cocaína e crack foram localizados dentro de uma casa na zona norte de Juiz de Fora. Os entorpecentes seriam distribuídos em toda a cidade. Dois carros foram apreendidos. Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a PM, mais pessoas têm envolvimento com o crime. A equipe Jersey realizava uma operação na zona norte, mais precisamente na região do Jardim Natal. E durante essa operação recebeu uma informação de um cidadão que em uma casa próxima ao Morro do Sabão estava sendo usada para processar droga, para fazer tráfico de drogas. Aí as equipes se reuniram e planejaram a intervenção nesse local. Foi encontrado um homem e uma mulher, um casal. Eles não são daqui da cidade, são de Poços de Caldas. E eles informaram que a casa foi alugada para eles, para eles tomarem conta do material, da matéria-prima de tudo que estava na casa. Segundo a polícia militar, o casal ficava responsável por tomar conta dos materiais que estavam armazenados no depósito. Ainda de acordo com informantes, os suspeitos recebiam 6 mil reais por mês para realizar o trabalho. Existem várias pessoas envolvidas com esse local. Eles tinham um salário mensal para tomar conta desse material no local. E ainda teve um outro homem que emprestou carro. É muito complexo, né? É tudo muito complexo a questão deles lá. Muita gente envolvida nesse tráfico no local. De acordo com testemunhas, um dia antes da ação policial, os criminosos teriam retirado do local cerca de 100 quilos de cocaína processada, pronta para comercialização. É uma quantidade significativa, né? A gente tem aí 3 quilos de pasta base de cocaína, que é a base primária para fazer a própria cocaína e o crack e muito material para se misturar a essa cocaína. Três pessoas foram presas, dois homens, uma mulher e um quarto homem, né? Que é o que fez o aluguel da casa e esse não foi encontrado até o momento. É muito material.